Fala galera, quem falou? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Já peço para deixar aquele likezão e se inscrever no canal, beleza? Lembrando, metinha para esse vídeo, 50 likes, já vou estar escolhendo 3 lindas Para deixar fortalecido aí com gemas, beleza? Então, coloca seu nick aí, comenta aí o seu nick, beleza? Que eu vou bater a metinha de 50 likes, vou estar escolhendo 3 lindas aí para fortalecer, beleza? Lembrando, esse vídeo aqui é patrocinado pelo código criador TED21, beleza? Usa o código criador lá na loja do Istanbul Guys do jogo, beleza? E bota nesse aí, e bora avô vídeo! No vídeo de hoje eu vim trazer aqui mais uma novidade que chegou aqui no Istanbul Guys As promoções, troca, as promoções está insanamente insana, beleza? Vou estar mostrando aqui promoções e também você aí que gosta de skis grátis É, eu vou skis grátis aqui para vocês, beleza? A skis grátis, skis grátis não, é uma caixa, viu, troca? É uma caixa que você pode pegar a skis grátis Ou, acho que também tem ficha, né? Beleza? Vou estar mostrando aqui para vocês E logo as promoções são essas daqui, troca Olha como está insano, está insano Mas antes disso, apoie o criador aqui, ó Deixa de comprar qualquer promoção, deixa de girar qualquer roleta Deixa de comprar básica, qualquer promoção que tiver aí, troca Usa o código criador antes, ó Apoie o canal com o código SED21 Que você já vai estar fortalecendo demais Beleza? Ó, Vicky Vamos começar por aqui, né, troca? Chegou essas promoções aqui, ó 50 gemas Você já tem direito a esse Essa caixinha, né, ó Caixinha de animação Aqui é de emotes, né? Visualizem vendário Aí, está chegando aqui, ó Outras promoções de Halloween Beleza? 50 gemas Você tem direito a essa skis, né? Essa animaçãozinha Tem essa outra aqui também, ó O conjunto samba Aí vai vir aqui também, mais um pouquinho pra cá, né? Vai rolando aqui pra esquerda Agora, aqui, tá bom? Só tem 4 dias Porra que essas promoções é pro tempo É... 4 dias, ó 4 dias só Beleza? Com 7 reais você já vai levar aqui 300 gemas, né? Aqui por 10 reais, 500 gemas E esse... Essa animaçãozinha aqui Né? Ó, tem essa outra aqui, ó 1.600 gemas Mais essa skin 1.600 gemas Mais essa outra skin aqui E tem essas outras aqui Que só é 3 dias, mano Olha que tá ficando melhor ainda, ó Essas skins bonitas, mano Olha essas skins, mano Skin de Halloween Aqui já vai com 303 mil gemas, né? Imagina usar a skin aqui Essa skin aqui tá brava, mano Muito brava, mano Muito linda A caveirinha dourada voltou novamente, né? 800 gemas Mais a caveirinha dourada Isso daqui é 3 mil Essa daqui tá... Mano 3 mil fichas de habilidade pra upar aí, ó Dá um upzinho no seu emote, né? Só 3.50 Também tá brava demais 3 mil gemas, né? Precinho, mano Olha o precinho Esse daqui Mas grátis mesmo tá aqui, tropa Eu vou tá girando aqui pra vocês, né? Será que eu vou ganhar alguma skin, tropa? Bom Vou coleteir Lembrando, esse daqui Tem um diazinho, ó Acho que é 25 dias Se não, são 3 caixas, né? Vou tá coletando já a primeira aqui, ó Peguei o item raro Uma pegada rara, né? Do sol Ah, mano Eu já tinha, mano Eu já tinha Olha essa skin aí, mano Caso você não tenha, mano Essa é uma oportunidade Aí você tá pegando a skin aí, ó Totalmente grátis Vamos ver a última, vamos ver a última Aí, tá Peguei Uma animaçãozinha também Uma animação rara Faz E aí, tropinha Coleta aí, ó Grátis E comenta aí o que você pegou Nessas 3 caixinhas aí Que a Scope Ele deu aí Comenta aí Deixa aí nos comentários O que você ganhou Beleza? Eu ganhei uma skin Porém, já tava Eu já tinha ela, tropa Então, infelizmente Não tive a sorte Beleza? Caso você for comprar Alguma dessas promoções aí Que eu mostrei, tropa Que chegou hoje Beleza? Corre Que umas é por 3 dias Outras por 4 dias Caso você tem bala na agulha Pra comprar Lembrando Se for comprar alguma coisa Tenha consentimento dos seus pais Beleza? Mas antes Use o código criador 721 pra tá apoiando o canal E você vai tá fortalecendo A comprando qualquer Um desses vídeos E você vai tá fortalecendo O canal Se caso você tiver Apoiando o código criador Beleza? Lembrando Deixa seu nick aí Beleza? Se bater 50 likezinhos Nesse vídeo Vou tá escolhendo 3 lendas Pra fortalecer Beleza? Tamo junto é nóis Assiste os próximos vídeos Que vão tá aparecendo por aí Tamo junto é nóis Fui Aliga Tchau Tchau